Uma tragédia no Rio. Assassinada a atriz Daniela Pérez, a Yasmin, da novela das oito. Assassinada no Rio a atriz Daniela Pérez, a Yasmin, da novela de corpo e alma. Ela saiu de uma gravação às nove horas da noite de ontem. O corpo da atriz, de 22 anos, foi encontrado na zona oeste do Rio. A polícia já tem um suspeito, o ator Guilherme de Pádua, o bira da novela que faz o papel de um apaixonado por Yasmin. O corpo da atriz foi encontrado no Matagal, numa rua deserta da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Estava ao lado do carro que ela dirigia. Daniela Pérez tinha saído de uma gravação no estúdio. Foi morta com duas facadas no tórax e uma no pescoço. Os bancos estavam reclinados, o que, segundo a polícia, demonstrava que, antes de morrer, a atriz estava em companhia do assassino dentro do carro. Os atores tinham acabado de gravar a novela, foram para o local do crime. A mãe da atriz, Glória Pérez, autora da novela de corpo e alma, chegou logo depois. O ator Raul Gazola, marido de Daniela, estava desolado. A polícia chegou rápido ao suspeito do assassinato. Um advogado passou pelo local do crime e viu este Santana estacionado atrás do carro da atriz Daniela Pérez. Achou tudo muito estranho, anotou as placas e informou a polícia. Quando os policiais descobriram o corpo, o carro já não estava mais no local. Mas eles foram até o estúdio de gravação e descobriram que o Santana pertence ao ator Guilherme de Pádua. O carro foi analisado pelos policiais. Eles encontraram sinais de que tinha sido lavado há poucas horas. O ator Guilherme de Pádua faz o papel do motorista Bira na novela de corpo e alma. É apaixonado pela personagem Yasmin, interpretada por Daniela Pérez. Ele foi preso de manhã em casa. É casado e a mulher está grávida de quatro meses. O ator Guilherme de Pádua negou a autoria do crime em depoimento à polícia. Mas o delegado responsável pelas investigações, Luiz Mariano, disse agora há pouco que não tem mais dúvida. Guilherme é o assassino de Daniela Pérez. Acaba de ser divulgado o laudo do Instituto Médico Legal sobre a autópsia no corpo da atriz. Tristeza e revolta no velório da atriz Daniela Pérez. Amigos, parentes e fãs não se conformam. Desde as oito e meia da manhã, eles estão chegando aqui na capela do cemitério São João Batista, na zona sul da cidade, e compartilhando da mesma dor. A morte da atriz Daniela Pérez. Ninguém consegue compreender a morte violenta. Você sai da rua, alguém te pega e faz isso com você. Tem algumas pessoas que não dão valor para a vida, e a vida é a melhor coisa que a gente pode ter. Daniela ia estrear no mês que vem em Manaus a peça Dança Comigo, ao lado do marido Raul Gazola. Ontem, logo depois de uma gravação, às 15 para as 9 da noite, ela ligou para a produtora da peça. Disse que ia em casa, mas que estaria no ensaio, às 10 e meia da noite. A última pessoa a falar com Daniela foi a atriz Marilu Bueno, na saída do estúdio na Barra da Tijuca. Ela queria que eu fosse ver o ensaio da peça dela, e eu disse, olha, mami não vai ver o ensaio hoje, eu vou ver quarta-feira. E disse, então, olha, eu vou-me embora, eu vou pegar uma carona com o Sabag, e disse, fica aqui embaixo do T da Taicon. Nos beijamos e... Foi isso. Foi uma super perda, assim, de... A cara de tudo, né? Num ano em que o jovem gritou tão alto na rua pedindo para um país melhor, de repente você vê uma voz jovem calada. Daniela Pérez, desde cedo, sonhou com sucesso. Persistência, talento. O retrato de uma mulher bem brasileira. Assim, os companheiros de trabalho definiam Daniela Pérez. Aos 22 anos de idade, ela começava a conhecer o sucesso de verdade na novela De Corpo e Alma, de autoria de sua mãe, Glória Pérez. Com a personagem Yasmin, Daniela já estava sendo apontada, inclusive, como uma das novas namoradinhas do Brasil. Daniela Pérez estava fazendo a quarta novela de sua carreira. A primeira foi Cananga do Japão, na TV Manchete. Antes de De Corpo e Alma na Rede Globo, ela teve uma pequena participação em Barriga de Aluguel, e um papel que começou a marcar sua vida de atriz em O Dono do Mundo. Artista precoce, aos cinco anos, Daniela já era bailarina. Ela estava se preparando para o que considerava um grande momento. A estreia, ao lado do marido, ator Raul Gazola, do musical Dança Comigo. O sonho foi interrompido tragicamente. Para os admiradores da atriz, ficou com o último momento artístico a cena que Daniela Pérez gravou às 8h30 da noite de ontem. Foi o registro final de uma carreira que começava a alçar um grande voo. A cena é esta. O laudo divulgado pelo Instituto Médico Legal revela que Daniela Pérez foi morta com 15 facadas, 12 no tórax e 3 no pescoço. Amigos, parentes e fãs de Daniela Pérez não param de chegar ao velório da atriz. A repórter Angela Lindenberg tem outras informações. O hall e a parte externa da capela do cemitério São João Batista estão tomados por amigos, parentes e fãs de Daniela Pérez. A pedido da família, a imprensa não está tendo acesso à sala do velório. Diante da porta, uma fila de fãs aguarda para se despedir de Daniela. Por causa do grande número de pessoas, a segurança foi reforçada. O enterro está marcado para as 5h da tarde. Angela Lindenberg, do Rio de Janeiro.